Um menino de 5 anos é o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com um alto QI. Segundo os especialistas que avaliaram esse pequeno gênio, a capacidade intelectual dele já é a de um adolescente de 15 anos. Os dinossauros são uma paixão e ele sabe o nome de um por um. Estegossauro, Criolofossauro, Espinossauro, Ouranossauro, Triceratops, Monolofossauro, Dilofossauro e Pterodáctilum. Nomes e características dos animais pré-históricos. Espinossauro. E com essas placas ósteas ele consegue controlar a temperatura corporal dele. Só 5 anos de idade e Tel já se aventura pela coleção de livros enormes do Harry Potter. No patamar, todos direto para a cama. Nada de conversas, disse quando alcançaram o primeiro patamar. Ele escreve praticamente tudo e sabe identificar os planetas do Sistema Solar. Sol, Mercúrio, Vênus, Planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os pais dizem que Tel sempre teve muita facilidade e vontade de aprender. Para a gente era normal, a gente percebia que ele estava pegando tudo com bastante facilidade, de uma maneira bem rápida. Mas se a gente não tinha uma base de comparação, para a gente era normal. Mas a facilidade de aprender do Tel era sim incomum. Isso foi confirmado quando ele voltou para a escola, depois de 2 anos afastado por causa da pandemia. Os professores notaram que a capacidade intelectual do Tel era muito diferente da do grupo, das crianças com a mesma idade dele. Ele voltou em agosto, então ele não estava acompanhando antes de agosto a escola. Quando ele voltou, eles estavam revendo os assuntos pré-férias. Ele não tinha visto nada naquela escola. Jéssica, mas é como se ele soubesse. Tel passou por uma série de avaliações médicas que o encaminharam para um teste de habilidades especiais. O menino atingiu a pontuação 146, o que o classifica como gênio, de acordo com a tabela do QI, o coeficiente de inteligência. Isso significa que ele supera 99% das crianças da mesma faixa etária que ele. Uma outra coisa que surpreendeu muito no Tel é a habilidade socioemocional dele. Então, a forma com que ele lida com as próprias frustrações, as próprias dificuldades, com que ele se relaciona com as pessoas, também é muito mais madura do que o esperado para a idade. Resultado de um funcionamento diferente do cérebro, mais afiado. Ele tem as conexões, principalmente em relação ao lobo frontal, que é a região da inteligência, melhores. Ele tem uma conexão mais dinâmica. As sinapses neuronais, que é o potencial de ação entre um neurônio e outro que se comunica, ele é uma sinapse mais duradoura, mais forte. Ou seja, ele tem um tempo de resposta mais rápido, ele tem uma facilidade maior de memorizar, a criatividade dele. Segundo os especialistas, Tel tem capacidade intelectual de uma pessoa de 15 anos. Ele se tornou o brasileiro mais novo a entrar para o Clube Mundial de Pessoas com Alto QI, a Mensa, um grupo conectado de troca de experiências. E dentro desse grupo ele pode conversar com pessoas do mundo inteiro e se aprofundar ainda mais no assunto. Além disso, eles têm plataformas para ele fazer exercícios, eles são ávidos por aprender. Então, assim, quanto mais estímulo tiver, é melhor. Tel avançou na escola e está dois anos à frente da turma dele. E apesar da alta capacidade de aprendizado, ele gosta de brincar como qualquer criança. O desafio maior aqui é para os pais. Como lidar com o gênio? Ser pai, ser mãe por si só já é um desafio. Além disso, você coloca em cima, não é uma preocupação, é uma característica de ter uma inteligência muito acima da média. Como é que a gente alimenta essa curiosidade dele sem deixar ele perder a infância? Então, são pontos que sempre preocupam a gente. A gente tem trabalhado bastante para achar esse equilíbrio. Acho que nunca vai ter um caminho certo, mas a gente está tentando. Tchau. 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 Tchau.